E é isso aí galera, é isso aí galera, aqui, gasolina colocada, coloquei a pódio para ser a primeira gasolina, partiu, estou mais calmo agora, tem uma hora que eu estava bem emocionado, fiquei na concessionária, quando eu liguei lá, só que estava o caos, final de expediente, caras fechando tudo, uma tempestade, chuva para cacete, aí ficou difícil né, queria fazer um vídeo na concessionária, mas fica para a próxima. E vamos lá, valeu, valeu, meu irmão, está chovendo para cacete, e eu com esse pneu cheio de cera, acabei de pegar a moto, andei um quilômetro com a moto, nem é por aí, não posso tombar de jeito nenhum com essa moto. A pior é que essa moto aqui é mais difícil de tombar, porque ela é baixinha né, cara, que coisa gostosa cara, chuva está forte hein. Ainda não li o manual para saber como é que é a regulagem, tem muita coisa aqui né, de eletrônica né, fazendo uma curva aqui que nem um prego para a moto não escorregar. A moto anda sozinha ó, eu já tive, para quem não sabe, eu já tive umas X10, só que eu tive 2000 e, acho que foi 2011 se não me engano tá, umas X10. A moto, eu adorava a moto, foi uma das que eu mais gostei até hoje, tem vídeo meu pilotando para quem quiser ver aí, é só procurar. Obviamente que a moto não tinha nada de eletrônica, só tinha, até tinha controle de tração, agora que eu me lembrei, mas a moto mudou completamente. Mas eu sou fanzaço, eu adoro esse painel dessa moto cara, eu acho super legal esse conta giro aqui. É galera, será que eles esqueceram de botar algo, eu acabei de, eu esqueci de olhar. Cara, isso aqui é uma delícia. E eu passo super bem no trânsito de moto esportivo, eu passo muito bem. Como eu falei, eu me dou muito bem com a moto esportiva, tudo cara. É, a única coisa que ferra é a coluna cara, eu já estou até, dane-se cara. Vou tomar aí um, sei lá, tomar um, não vou fazer fisioterapia, vou ter que fazer o que for cara. Eu vou sentir dor na coluna, mas quando ficar com muita dor na coluna eu vou de carro. Eu vou fazer o que? Espero que a minha coluna aguente, né? Uma época que eu estava muito ruim, eu tive que vender a minha moto. Vendi a Rayabusa até por causa disso. Mas vamos lá, né? Cara, esse som... A princípio, não vou deixar, não vou fazer modificações, quer dizer, a gente fala, né? E chega na hora não faz, né? E caralho. Hoje em dia um barulho assim a gente acha que é tiro, né? Mas vocês vão ver só, essa moto aqui passa muito bem no corredor. Muito, muito, muito bem. Aliás, qualquer esportiva, né? É só recolher aqui o espelho, que é o que eu vou fazer, se ficar com transo. Eu vou encolher o espelho. Ajeitei já a senda, a concessionária, a pedaleira. A pedaleira do freio pra ficar um pouco mais pra baixo, pra não forçar muito o meu calcanhar. Ó. Aqui na bolha, ó. Cacete. Olha isso, cara. Nossa, mãe do céu. Isso aqui é... É muito bom, cara. Primeiro rolê, né? De... ZX-10 2020. Primeiro rolê. Botei só a gasolina aqui na sequência, chovendo demais, demais aqui. Tudo molhado. A moto vai ficar suja, paciência. Pô, não... Ah, na boa, cara. Não tinha como pegar a moto e deixar na concessionária e pegar amanhã ou depois da manhã, quando a gente fizesse com o tempo seco. Não tinha como, cara. Eu não ia dormir, entendeu? Hoje eu quero, antes de dormir, eu quero ficar uma hora na garagem olhando a moto e namorando, cara. Porra. Não sei como, cara. A moto minha eu vou deixar na concessionária. Não. Não, não. Eu vou, é... Fazer um carinho quando eu chegar em casa na moto. Eu vou limpar a moto. Eu vou, porra, beijar a moto. É essa vontade que eu tô abraçando, entendeu? Porra. Eu tô com essa vontade mesmo, cara. Isso aqui eu vou tratar com todo o carinho do mundo, entendeu? Vou até limpar o espelho, já que eu tô vendo que tem impressão digital aí. Da montagem da moto. Vou ter que... Cara. Uma coisa eu te falo. Nunca que ninguém comprou uma moto minha. Nunca. Pôde reclamar que eu vendi algo ruim, entendeu? Com defeito, me despide. Por exemplo, agora a Z900, eu podia vender a moto. A moto tá com a placa clonada. Eu ia dar uma porrinhação pro dono da moto, entendeu? Podia, né? Mas eu não fiz. Não fiz por causa disso. Pô, não vou ser mau caráter, né, galera? Porra. Essas coisas eu não gosto não, entendeu? Vai, passa aí, pô. Antes de botar alguém na... Pô, vou me desfazer de uma furada metendo alguém numa furada. Pô, eu acho mó sacanagem isso, cara. Jamais vou fazer isso, na boa, cara. Eu sei que não é isso que acontece, né? A pessoa tá com uma coisa bichada, daí que ela vai e passa. Eu não gosto de fazer isso, sinceramente, não gosto. Não tô querendo ser nenhum puritano nem nada, mas é a verdade. Eu jamais vou fazer isso, entendeu? Tanto é que eu não fiz agora, pô. Podia ter feito. A Z900 eu conseguiria mais dinheiro do que a Versys. Pra mim teria sido melhor. Porque agora a Z900 ficou sem sentido, né, pra mim. Claro, porque eu não vou ficar... Pô, uma super esportiva e uma naked agora ficou... A combinação ideal não é essa, né? É uma super esportiva e uma big trail ou uma mototrail qualquer, né? Uma coisa que eu sinto falta, isso sim, é a questão da... Do marcador de combustível, entendeu? Isso pra mim faz... Eu sinto falta pra rodovia, né? Mas aí eu já me acostumei também. O que você faz? Você mede a autonomia, né? Zero na autonomia. Cara, olha que delícia, cara. Chovendo demais, cara. Chega a doer aqui o meu peito. A chuva tá grossa, hein? Até vou fechar aqui, ó. É difícil de fechar. Ela tá muito dura ainda. Então vai assim, já que ela... Difícil de abrir, né? Ao contrário. Agora, a moto esquenta, né? Aquele calor, mas muito menos que a Panigale. Que é uma moto também... Tô falando isso que é uma moto que eu já tive. Então foi a última que eu tive esportiva. Porra, essa aqui esquenta dez vezes menos que a Panigale. O único defeito da Panigale é esse. Que esquenta demais, demais. É muito que esquenta. Essa aqui não. Essa aqui esquenta tranquilo. É totalmente... Suportável. É isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho engraçado. Uma coisa aqui só, pra finalizar. O pessoal não bota com o negócio de combustível marcador pra falar que é pra track day. Mas a buzina vai ser usada em track day? Não, né? Então... Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!